Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Com os cria não tem miséria, sequência de balão gordo Com os cria não tem miséria, sequência de balão gordo Na onda, nós pega e machuca, só estuca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Na onda, nós pega e machuca, só estuca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Só porra não se encerra, na buceta da maluca Não anda, não se pega e machuca, é só estuca Sua porra não se inseram na buceta das malucas Toma, toma que toma que toma que toma que toma, porradão Sua porra não se inseram na buceta das malucas Sua porra não se inseram na buceta das malucas Sua porra não se inseram na buceta das malucas Ta camisa 10 aí pro DJ VR porque ele merece Esse tem meu respeito Com as cria não tem miséria É sequência de balão gordo Com as cria não tem miséria É sequência de balão gordo Na onda nós pega e machuca Essas chuca Só porra não se encerra Na buceta da maluca Só porra não se encerra Na buceta da maluca Só porra não se encerra Na buceta da maluca Na onda nós pega e machuca Essas chuca Só porra não se encerra, no a porcento da galinha Com tudo que eu faço ela acha bom Gostou da pegada do pretão Toma que toma que toma que toma que toma, porra Arroi bincetão Tudo que eu faço ela acha bom Gostou da pegada do pretão Toma que toma que toma, porra Anda na onda, nos pega machuca essa estuca só porra dão sincero na buceta da maluca só porra dão sincero na buceta da maluca só porra dão sincero na buceta da maluca Só camisa 10 aí pro DJ VR porque ele merece Esse tema é o respeito